Fala galera, bom dia O dia começou uma merda já, galera Tamo vivo, tá bom, né? Pô, descarregaram o lugar aqui, cara O cara bateu na carreta duas vezes, bicho Eu não entendo como é que pode Os caras não saberem trabalhar, cara É incrível um negócio desse Vou mostrar pra vocês Pô, o cara me deu uma paulada no perfil da carreta Aqui, olha só Aqui, ó Como é que pode, cara? Aqui? E aqui, ó Aqui? Olha isso Explica como é que pode As pessoas não saberem trabalhar, cara Olha aí, ó Não, é É pra acabar, cara Deus me livre, guarda Onde tá pegando é abandonar o ramo, sabe? Abandonar o ramo porque Tá cada vez pior, cara Não tem mão de obra Não tem gente qualificada Os caras acham que as coisas, gente, não valem nada Pelo amor de Deus, bicho Sabe? O cara entrando com os garfos assim Enfiados assim, ó Arrastando a carreta Tipo, pra que o cara vai enfiar o garfo assim? Tem que vir com o garfo reto Cara, é Chega a arrancar a lasca da Do alumínio aí, ó É muito Olha isso aqui Vê isso aqui Como é que pode O cara enfiar a porcaria do garfo Nossa Olha só isso aqui Cara, eu fico Puta cara com um negócio desse, cara Fico bravo Sabe? Foda, cara Eu aqui não venho mais Última vez que eu venho nesse lugar aqui Tá ficando é doido Os caras não cuidam das coisas Outros Fala, meu povo Voltei aqui já Trouxe a caravan Nossa, eu tô morto Virado aí Sem dormir no dia inteiro Eu vou O que eu vou fazer? Eu vou Nem vou mexer com nada Dentro da garagem hoje Eu tenho que guardar Minhas caixas e ferramentas Só lavei a caravan Pra tirar a poeira Que ficou lá dentro Do prédio do amigo meu lá Tem que Guardar as coisas Caixa e ferramentas Aqui atrás Tem que comprar o rodapé Pra colocar em volta ainda Fazer bastante coisa Então Olha o Daniel lá Vai no descreve Nossa, eu tô cansado Nossa, da hora que eu deitar Tomar um banho e deitar Esquece Meu Deus Tô muito cansado Beleza? Vou Terminar aqui Depois do almoço Você vai entrar naquela piscina Lá e dar uma relaxada Porque Você é louco Mas tá muito quente Tá uns 37 graus Mais ou menos Tá úmido Úmido Não é pouco Bem úmido Beleza, povo? Aí já tá Tomando forma o negócio aqui Comprar o toolbox Do Matheus Passa o pano aí No chão aí, Matheus Tá tudo sujo aí, ó Tem um pano No chão lá, ó Fica saindo lá fora Entrando que tem Vai sujar tudo o chão De novo É, agora tá Tirei aquelas Coisaradas dali Deixei só O faroeste aqui mesmo Menos Menos bagulheira, né Volante que era da caravan Esse volante era Pôr no caminhão Acabei num pôndo Tem que comprar o suporte Pra vassoura Pra pendurar ela Comprar suporte Pras coisas aqui também A máscara Colei os negocinho Ali é outra cara Aquele cantinho também Tem que dar uma arrumada Isso aqui eu dei pro amigo meu Essas bebidas aí Eu não Quero saber disso aí mais não Tomou forma o negócio Vou Mandar Instalar aquelas luzes Que é embutida no teto Arrancar essas luzes Aradas fora aí Vai ficar top Aí galera Galchão 67 anos Firme hein bicho Ó Tá mais firme que Ele é mais forte Que eu que tenho 40 Não se entregando Pros paraguas né Esse gaúcho é brabo É Se dá uma dor Não se queixa Mete o ferro Com dor mesmo né pai Não pode ser queixado Ser queixado aí Tava pra nós né Como é que fala Nutella Eu vim aqui Ajudar ele terminar só Eu tava trabalhando né Ele trocou Eu ajudei ele fazer Os dois amortecedores Ajudei ele colocar Duas cruzetas só Essa ele tinha feito já Ajudei ele colocar Não ele fez aquela Ajudei ele terminar essa Ajudei ele terminar essa Suspensão dianteira Foi refeita tudo Foi trocado os quatro pivô Que é dois em cada lado É Foi trocado Disco de freio Pastilha de freio Na frente aqui tem o eixo Aqui tem duas cruzetas Uma em cada lado no eixo É Trocou também Pesado rapaz Morcedor dianteiro Morcedor dianteiro Nossa mãe do céu Vou fazer esse troço Com uma mão só Ó Tá bom Bem reparem a bagunça galera Que o negócio aqui não para O pai tá Tem atarefado a semana inteira Mexendo Não dá tempo de arrumar nada Vai tá firme ó Deixa eu te dar uma emagrecida Emagrecida? Não para o bebê? Claro Você tá um escondidinho né Que eu sei É Sei não hein Ó Saiu um boato aí Diz que eu não era eu Esse cara do Youtube Falou assim Diz que minha carteira Era o nome do Jean Bonato Não era Jean Meu nome não é Jean Bonato Sério? O motorista Ayada falando aí Diz que o Jean Bonato É um nome falso Nome de Não Nome de dominicano Falaram que é Que meu nome é outro Rapaz Se eu sou Bonato Darcy Bonato E teu pai é quem? Meu filho É Darcy Bonato Meu pai é Darcy Bonato Eu sou o tocaio do meu pai E meu filho é Jean Rodrigo Bonato Não tem nada a ver Que esse retardado Fazendo bosta Isso aí é ciúme Esse cara não consegue Ter uma drive lá Que o ciúme do cara Não Daí outro falou assim Diz que Eu uso o caminhão só Para tirar foto Que é você que me sustenta Não fala assim Mas claro que é Que você que faz Tudo o meu serviço Que eu vou e venho Chorar para você Graças a Deus Eu tenho um pai É Não sou Nutella Meu pai não é Nutella Falaram que Meu pai é a raiz Eu não sou eu Que eu só tenho caminhão Por causa que você Faz as coisas Quando meu caminhão estraga Ai galera Aqui é o seguinte O serviço aqui do pai Falei ó Vai me cobrar A mão de obra Como se fosse qualquer cliente Eu tenho trocado Quatro pivô Duas cruzinhas aqui na frente Dois amortecedores Os freios Também é bem difícil de trocar E atrás Tudo ele vai me cobrar Não vou ficar devendo nada Como se fosse um cliente normal Ah mas você acha Que esses caras falam Fala pessoalmente Isso é fofoca da internet Quantos anos já Que eu estou no caminhão pai? Desde 2007 né Aí desde 2007 aí ó Com carteira de dominicano Ai você está doido Vou tirar essa caminhão aqui de dentro Que o rapaz Quer trocar o óleo do caminhão É É foda né Mas está bom Agora a direção Parou de fazer barulho Zero bala Fala para o muchacho Corre as ferramentas aí Que vai sover De onde foi esse maricão Como que derram as coisas Estou tirado hein Ai 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 Esse maricão é foda Aí ó Começou a chover Caramba Larga as ferramentas Tudo jogado Para acabar né É para acabar Mas está uma bagunça aqui também Sei lá o que é isso aqui Passaporte Isso aí Não teve vídeo ontem Desculpa aí galera Mas é que Correria danada Aqui não está tendo tempo de nada Tive que vir arrumar minha caminhonete também Até ajudar o pai a terminar né Agora tem que ir Passar no banco ainda Ver se dá tempo Resolver uns negócios E vamos que vamos Está doido Zero bala Ah semana que vem É trocar óleo do câmbio Filtro Colocar um carter maior Para poder caber mais óleo Não tem mais uns upgrade Que eu comprei para fazer nela Semana que vem Eu vou Explicar para o pai Como é que faz certinho Que eu não vou estar aqui E ele vai fazer para mim É Vamos que vamos É galera Estamos em casa E dá ali água Esquentou tanto Que chegou a chover E está um camarãozinho aqui E está uma tilápia também Para não fazer Bagunça lá dentro da casa E é isso aí Finalizando mais um vídeo Dois vídeos em um Atrasou aí Porque correria demais Está doido Minha internet na estrada Não sei o que aconteceu Aquela bosta ficou ruim Não estou conseguindo subir os vídeos Está difícil Beleza E é isso aí Aquele abraço Tudo de bom E é isso aí E é isso aí Tchau Tchau Obrigado.